Salve, salve, galerinha. Bom dia, boa tarde, boa noite. É, meus amigos, prepara o bolso, prepara o bolso porque o homem vai ser caro. Cara, é sempre difícil avaliar valor de mercado de zagueiro. Por exemplo, eu achava que o Fofana iria sair perto ali dos 90, 95, quiçá 100 milhões de euros. No final foi 70 milhões de libras, quase 80 milhões de euros, né? E sem bônus, foi simplesmente 70 milhões de libras, Paypal, né? Na hora. O Gavardjol, no final da janela, o Leipzig recusou 90. E depois dessa Copa do Mundo imoral aí, como é que vai ficar? Será que vai ser os meus 90? Caralho, que partidaça do Gavardjol, jogou muita bola, 95% dos passes certos, 76 toques, 9 cortes, mais 8 postes de bolas ganhas, isso aqui que foi melhor. Seis passes no último terço do campo. Ele deu praticamente um passe para gol para o Kovacic ali no comecinho do segundo tempo, jogou muita bola. Hoje à noite, 8h30, vai ter o resumo do dia, aí eu falo mais do jogo. Mas o Gavardjol jogou muita bola, mostrando todo o que o hype era verdadeiro. Eu estava muito preocupado, eu fui um dos poucos aqui que hypei, né? Muitos lutadores do Chelsea não conheciam ele, antes de conhecer aqui o canal, humildemente falando. E eu falava, cara, antes da lesão ali, ele estava jogando muita bola, ele é um talento especial, ele terminou a temporada passada machucado. Nessa temporada, ele não começou a temporada tão bem. Eu fiz um vídeo aqui falando, ó, o Chelsea precisa acompanhar bem, mas já no último aqui, ó, nesse um mês antes da Copa, ele já estava começando a jogar bem, jogar bem, jogar bem. Na Champions jogou muito bem, ele estava alcançando o nível dele. E hoje ele fez aquela atuação do Gavardjol que eu vi de ano atrás, de um ano, um ano e meio atrás. Jogou muita, muita bola, cara, um zagueiraço. Tipo assim, e mano, apenas pela idade dele, ó, 20 anos, ele vai fazer 21 janeiro do próximo ano, agora é 2023, né? E o Chelsea, ó, como fala o Fabrício Romano, está trabalhando na contratação do Gavardjol. Quanto vai ser? Eu acho que, pela essa Copa do Mundo aí, eu acho que terminou a temporada, 80, 90 milhões de euros o Gavardjol, se não mais, cara, se não mais. Porque ele acabou de renovar o contrato também, vamos lembrar, né? Eu acho muito também do Fofana, que machucou o valor de mercado dele. Foi aquele joelhinho dele magoado, o Gavardjol não tem isso aí no resumo dele, apesar que o Fofana já era um cara aprovado ali de Premier League. Vamos ver, mas, cara, um talento especial, um Gavardjol. E, cara, outra coisa, é sempre bom também pontuar, depois de uma atuação dessa, não foi só eu, não foi os Roots, os caras mais undergrounds como eu, que só vê ele no Leipzig. Hoje o mundo viu a atuação dele. Com certeza outros times vão estar de olho. E, cara, prepara o bolso, só fala uma coisa pro Todd Bowley. Prepara o bolso. Gavardjol, um monstro, um zagueiraço e, mano, ele ainda pode evoluir. Ele apenas tem 21 anos, o teto desse maluco é incrível. Meus amigos, Todd Bowley prepara o bolso, prepara aí o caminhão da Brinks, porque o homem vai secado, né? E olha lá se não rolar aquele velho leilãozinho, né? Tamo junto, é nóis. Valeu, falou.